I wanna take you for a ride 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 Now let's go for a 3rd phase Sigma Palace 3 I don't carry the tank I remember using the tank against the chef So I will take the tank I think it will be right Even if this chef is very difficult So let's go Entrando aqui então Sigma Palace Vai ter algumas partes Que vão ser meio diferentes Em relação ao jogo original Então pode ser que eu noob né Tô dando aqui uma desculpinha besta Mas beleza Pegar logo aqui a arma do seu amigo né Que preguiça Ah vai tomar no cu vai Morre Morre de novo Chata vocês hein Pegar aqui não tem nada Ok desce Ah vem pelo amor Tô levando aqui Golpe Errado de nu De nu Morre Morre Ah essa música me lembra Ah Crash Bandicoot Não sei porque Ok vamos enfrentar aqui o próximo Que é o Shield Penguin Já posso mudar aqui então Para o nosso queridíssimo Ah vou mostrar pra vocês Como é que luta ele com a fraqueza né O Fire Wave Porque Eu não tô muito acostumado a lutar ele com a fraqueza só realmente com o Buster Mas Vou mostrar aqui então vai Vamos lá Ufa Levei Olha ele fica assim É acho que dá pra vencer ele sem É dá pra vencer ele sem levar dano No original você leva um pouquinho de dano se você usa essa fraqueza dele Ele é bem de Buster Tá ligado Demora mais do que normalmente né Que eu tomaria Acho bem Morre logo o Shield Penguin pelo amor de deus Lembrando galera que eu posso carregar e usar um golpe nele né Usando o Fire Wave mas Preguiça Morreu Auxilie vai expulir em cima de mim tá ligado Ok Vamos lá Trocar aqui para a arma do Sormigo novamente Eu acho que a gente não enfrentou o Flame Mammoth ainda né Então Provavelmente eu não deveria usar muito a arma do Flame Mammoth Que ele vai ser útil no futuro Ah pode usar sabe o que? Calma Carrega Carrega Agora Beleza Vamos fazer isso aqui ó Otários Passamos E agora quem é? Acho que é o menino Exatamente Eu usei a arma dele contra o pessoal e consegui escapar Mas agora Não tem para onde eu ir Tenho que usar a arma do Boomerang Cutter Cadê? Para com isso cara Ele vai pular para cima de mim? Não Oxi Oxi Bom tomo Vem Opa cuidado Opa olha ele pode ir para cima de mim tá ligado Sai Cara chato Tô chatando você hein meu filho Oxi Opa Ah droga Caraca tá mais difícil do que o normal essa luta Ah Beleza Ele vai pular para cima de mim não Mais uma gente Ele morre vai Acabou Easy foi Easy demais Beleza Vencemos o Sting Chameleon E podemos então dar continuidade a este jogo maravilhoso E já vamos para a parte né Do nosso queridíssimo O nome dele agora esqueci Flamama Vamos usar aqui logo a habilidade Do Chameleon Sting Evitar a fadiga né Eu podia ir lá por cima né é verdade É o que eu acho que eu tenho que pôr aqui galera Ah meu deus É Vem de boas Ok Vamos então trocar aqui e colocar logo Storm Tornado E deixei carregando o pior é isso No problem Ele foi nosso primeiro Mavergain de frontona Então vai ser vende de boas Ele não vai ser muito complicado não Ele até que aguenta o Tanque o golpe A fraqueza dele mas Ele não é muito forte né Opa Nossa como é que não pegou em mim Enfim Daqui o dash Ah velho eu dei o dash Ganhei já cara Negócio de ficar Morreu pô Já Elvis Acabou Jogou a gosminha no chão mas Já Elvis parou disso E a gosminha ficou tá ligado A gosminha ficou Ok né Jogu Tá bom Vamos então continuar Acho que já acabou né Todos Eu sinto que já acabou todos Mas Desculpa Opa Olha aí Agora Evitar a fadiga né Pelo amor de Deus Zero 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 Você não é diferente Você está preocupado com o Zero Você está preocupado com o Sigma quando você deveria ter preocupado com mim Viva! Você... Hum... Eu acho que minha destruição aqui é parte do plano do Sigma Eu normalmente não gosto de seguir os planos de outras pessoas O que? Zero Você é mais difícil de destruir do que eu pensava X, não há nada mais que você pode fazer É terminado Zero 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 Espero que você esteja pronta X Beleza agora a gente vai enfrentar O menino Vile Meu Deus Eu esqueci que eu não tenho Eu esqueci que eu não tenho onde achar ele Mas beleza Cadê ele? É esse aqui É essa aqui é a fraqueza dele Se não me engano Tem que tomar cuidado Porque aqui o Vile, ele é Não é muito difícil de derrotar não, mas Opa, essa arma aqui, ela Ela deixa paralisado Ele tá tirando menos dano do que o normal, né Sinceramente, eu vou morrer desse jeito, tá ligado Eu não me sinto muito bem Utilizando o Sub-Tank, tá ligado Parece que eu tô roubando, mas beleza Tá no jogo a pausar, né, véi Aí vai usar um raio Ok, errou Pelo amor de Deus, eu vou por cima do golpe do cara, tá ligado Espera Oh meu Deus Ah, vai pra lá, vai Essa arma ele não tinha não, original Opa Ela ia morrer agora E ainda Vici Cool guys, don't look at explosions Zero Hang in there buddy X I'm always telling you To be more careful But now look at me Don't waste your energy talking, Zero We gotta fix you up There's No time for that Sigma is close Very close Zero Go now Maverick Hunter X E assim o Zero morreu E ele falou o nome do jogo, hein E ele desapareceu Ele falou o nome do jogo Beleza, então vamos continuar Acho que a gente já vai pra cima do boss, né Exatamente Acabei de gastar um Sub-Tank A gente já vai enfrentar o boss O que que pariu, mãe? O boss dessa fase É um bicho Que solta raio laser, né Da boca Pois é, esse bicho é escroto A fracasso dele É o Chameleon Steam Então Eu vou usar bastante Ai meu Deus Não, meu Passando a gente Aí ele solta esses raios Tem que tomar cuidado Ele também fecha a boca, né Então Errou, meu filho Ele tira um dano considerável Eu lembro Não Eu dei Desce o jogo Ah, ele vai pra cima de mim Já tão óbvio que isso ia acontecer Atira Beleza, sai Acabou Agora Agora é só a Busta Ai meu Deus Deu certo, tá ligado Incrivelmente deu certo Calma Vamos lá Isso tira dano Isso tira dano muito alto, velho Mantém a calma Mantém a calma Não Beleza É uma batalha de boss Um pouco chatinha Mas não é muito complicada Eu preciso manter o cuidado Ai meu Deus Descargar aqui Ah, velho Pelo amor Eu carrego até o final E levo Não Tá Não passa ganhando Vamos manter a calma Vai acertar o raio agora Ele sempre manda no meio Tá ligado Eu tenho que me lembrar disso Porque antigamente Ele mandava em qualquer Posição que a gente estivesse Vamos ganhando Calma Ai meu Deus Você me enganou Mas eu Estava esperto O tempo acabou Easy Easy peasy demais E é porque eu estava com uma ideia da minha vida Ok, vencemos então Essa terceira parte do Sigma Palace E a gente pode ir então Pro boss final Né Desse game Finalmente Exatamente Vamos então Para a Sigma Palace E quatro E vamos ver O que é que dá Cara Eu estou com dois sub-tanks Peguei todos os hard-tanks Peguei todas as partes da armadura Vamos ver o que é que dá Ok, estamos aqui no Sigma Palace 4 E temos aqui uma pequena dica Para você que Está querendo saber Entrar aqui Você pode Tem esses vermezinhos Tem esses vermezinhos que ficam aparecendo Que eles ficam dropando vida Se você quiser Você pode usar Para poder encher os sub-tanks Eu vejo uma nova clara Eu vejo uma nova clara em seus olhos Eu vejo uma nova clara em seus olhos Você não está mais preocupado O que você tem feito É incomodável, Sigma Ex, esse olhar em seus olhos Me faz pensar Que você estaria pronto para me enfrentar Mas por que você Tentei essa incomodável Ok, beleza Então vamos enfrentar o Sigma Mas primeiro ele vai mandar o cachorro dele Porque é aquela coisa Você Quer testar o seu inimigo Coloca o seu cachorro para enfrentar Beleza A fraqueza do cachorro do Sigma É o shotgun ice Então Utilize Só que né De uma maneira mais inteligente do que eu Porque pelo amor Ah, vai cagar O bom é que ele fica pulando Do lado para o outro Então é só você Ok Acabou Easy pease Isso aqui ia ser mais difícil No origem eu era bem Vencemos o cachorro do Sigma Impressivo, Ex Parece que você realmente Tinha o potencial que eu tinha visto em você Nosso potencial é limitado Você acha que você tem potencial? Você é louco, Sigma Isso não é o que você realmente acha Você diz que você acredita em justiça Mas isso não é verdade Você só foi levado a pensar isso Nada mais Eu vou te levar Beleza Agora o Sigma vai enfrentar a gente E A fraqueza dele É o É uma luta Ela é uma luta Que eu acho que Tiveram que fazer umas mudancinhas Nela Porque Originalmente Essa luta Ela é bem fácil Tá ligado? Eles tiveram que adicionar uns golpes No Sigma Porque né Era muito fácil Essa luta Jesus Então É só você ficar fazendo aqui Vai Vai de novo Aí ele defendeu Espera Agora Agora de novo Ele vai ficar fazendo isso até amanhã Tá ligado? É só isso A luta final do jogo É só fazer isso Agora ele vai jogar As bichinhas dele Errou Pula Um Dois Agora De novo Ó Defendeu Um Dois Ah Usei errado Mas pegou Cuidado Vou morrer agora Caraca Eu sou muito inteligente Meu Deus do céu Vamos ver Eu deveria ter sabido Que você poderia fazer X Magnificente X E para pensar Que você foi classificado Como um B-class Hunter Sigma O seu plano maverick Deve parar Aqui Ok Ele perdeu a cabeça E é claro Que essa não seria A forma final Do Sigma Não está terminado X A batalha A angst A destruição Eu vou fazer Você entender O verdadeiro potencial De reploidos Eu vou terminar Isso Aqui Agora Eu vou Defrutar Você Sigma O X Tá que tá Ele tá No pique Ai meu Deus Quase que eu Vou Basicamente A gente vai ter que enfrentar O Sigma Nessa forma Cachorro Ele é fraco Contra o Rolling Shield Então Ai meu Deus E ele tira um dano Do caralho Então cuidado Peraí Tomar cuidado Com a mão Do cachorro dele Também Porque tira um dano Muito alto Então Vou logo lá Usar o Sub-Tank Eu não tenho Muita confiança Nas minhas habilidades Nem Aquela coisa Cuidado Já vamos pular Agora De novo Até agora Tá meio demoso De novo Ok Até agora Nada a reclamar Ele Safado Cachorro Sem vergonha Beleza Esse golpe Ele não tinha não Tem que ficar aqui embaixo Caraca Tu viu Eu to comendo Da minha vida Pegou Pegou de novo Ai meu Deus Ele veio um raio Esse raio É bem chatão Tá ligado Um golpe bem chatão Ah me defendi O importante é isso De novo Tá ligado Eu vou Assentar ele de novo Listo Quase matando ele Ficar aqui embaixo Cuidado Ok A luta Até que Eu acho que a luta Original Era bem mais difícil Mas Esse raiozinho Ele até que dá Um medo Ok Cuidado Beleza Ah vai ganhar já Sobre que Ah Tira muito dano Essa pata dele Ah na próxima A luta a gente já ganha Cuidado Na próxima O dano ele já perde Ah ganhamos já Otário Descemos De boasas De jeito nenhum assim Você não é páreo Para Maverick Hunter X E olha a cena O que é isso? Meu nome é Thomas Light Eu sou o pesquisador Quem desenvolveu e construiu Mega Man X Eu pedi Eu acho que não vou ter tempo Para garantir a segurança do projeto X Isso é por isso que eu decido Eu pedi As pessoas do futuro Para lembrar que o X é o meu O que é o mundo? O que é o mundo? Mega Man Maverick Hunter X Quando você finaliza Você ganha algumas coisinhas novas Se você conseguir a habilidade De poder jogar com o Vibe Se eu não me engano Vai pronto E cara Que Que Experiência boa Jogar esse game é maravilhoso Enfim É isso aí Finalizamos Mega Man Maverick Hunter X Acho que vai voltar Para a tela inicial Provavelmente Exatamente Tal Beleza Então é isso pessoal Opa Ah Liberamos o modo do Vibe Pronto Agora sim A gente vai poder jogar com o Vibe Mas Acho que Dizem que Seja por isso Conseguimos terminar O modo história principal Deste game Maravilhoso Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Comenta né O que você gostou Da série de Maverick Hunter X Quais são as próximas séries Que podem aparecer aqui no canal Eu quero abrir a sua opinião Se você gostou Deixe seu like Se você não conheceu o canal Se inscreve Ative as notificações Para receber os próximos vídeos E eu espero que você tenha Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite É claro que Dependendo da hora Que você esteja assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui